Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 9 de janeiro. Apenas um pouco. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5,10 Às vezes, no meio das aflições e estresses da vida cotidiana, podemos clamar Até quando, ó Senhor? Eu não consigo ver além da dor de hoje. O que o amanhã trará? Você estará presente nesta aflição também? Essa pergunta é absolutamente urgente, porque Jesus disse Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos 13,13 Nós trememos diante do pensamento de estarmos entre os que retrocedem para a perdição. Hebreus 10,39 Nós não estamos brincando. O sofrimento é uma terrível ameaça à fé na futura graça de Deus. Portanto, é maravilhoso ouvir Pedro prometer aos cristãos aflitos e cansados que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5,10 Deus não é o Deus de um pouco de graça, como graça derradeira. Ele é o Deus de toda graça, incluindo os infinitos e inesgotáveis estoques de graça futura. Fé nessa graça é a chave para permanecer no caminho estreito e difícil que conduz à vida. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br E aí E aí Obrigado.